Já estou com a mão na massa pessoal, estou aqui na hortinha, vocês viram como que estava a hortinha no vídeo anterior né, o mato que estava aqui né, e hoje vamos tentar dar uma geral aqui, deixar bonito aqui, e fica até o final do vídeo aí pessoal, que hoje vai ter colheita hein, vai ter colheita, não sei o que que eu vou colher, mas eu vou colher, e vocês vão ver como que vai ficar esses matos aqui, que eu vou arrancar tudo hoje, hoje estou aqui para isso, está chovendo, mas eu não sou feito de açúcar não, e sempre com muita alegria e disposição, Mais um vídeo do Elhão, e bora para a roça pessoal, vamos plantar, vamos plantar Estou querendo trabalhar, mas a chuva não quer deixar meu, só tenho aqui o sábado para mim fazer alguma coisa aqui na hortinha, Estou de prova, eu estou de prova pai, você está querendo mesmo, eu comecei essa semana a fazer a limpeza aqui ó, limpei esse pedacinho, olha como que já mudou né, já abriu né, olha o pé de cana como é que ficou diferente né, ficou mesmo, eu quero livrar o pé de chuchu ali, que o chuchu está com o cara que está vindo aqui ó, o tempo está melhorando, olha para lá, vamos ver, vamos ver né, se vai dar tempo para não fazer alguma coisa, só está escondido ali né, Esse mato que eu peguei, olha para você ver, olha o que virou de esterco, e como que ficou, a terra aí quase não saiu o mato aqui, porque ele segurou ó, tá vendo ó, virou esterco, apodreceu ó, primeiro você colocou para ele guardar o que, a umidade no solo? A umidade, porque estava uma seca, por isso, quem assistir meu ouvido anterior vai ver o que eu falei ali, eu falei que a seca que deu aqui foi muito grande, eu desisti da hortinha, aí eu peguei e coloquei bastante mato, que o pessoal roça aqui na fábrica, e depois você pode até pegar um take que tem ali, do lado de lá, o pessoal largou, ele solto, seco e eu trouxe, eu falei para você, isso vai servir para segurar a umidade, que meu pai fazia isso, quando eu era criança né, e resolveu, está produzindo berinjela, está vendo aí? Estou vendo, olha a berinjela, e o negócio falou, virou esterco né, virou esterco, ele apodreceu, você passa o enxadão ó, apodreceu tudinho ó, virou esterco para a próxima, Ih já está fazendo minhoca aqui ó, você viu ali? Minhoca, é mesmo ó, terra boa cara, eu falei para vocês que isso atrai as minhocas também né, Olha o homem no meio do mato, olha pai, você está pequenininho perto desse mato aí hein, Rapaz, eu tenho que dar uma amassada aqui para mim mesmo, eu salvo esse pé de chuchu, rapaz, é já que eu vou ter que entrar aí mesmo, viu? Você sabe o nome desse tipo de mato, que dá essa frutinha aí em cima, que eu não sei se é flor? Rapaz, eu não sei como que se chama isso aí, é, quer ver ó, olha como é que ela é, vou pegar uma aqui, só para você ver, está vendo? Ele seco, ele vira uma bolinha, ele fura, que que é isso, rapaz? Tentando dar uma livrada aqui, para ver se melhorar, filmando aqui, olha, Há pai, não é que está a gente aqui. Tchau, tchau. Rapaz, deu outra cara já, hein? Que diferença. Você tá gravando? Rapaz, você viu como é que ficou? Rapaz, não tem chuva que atrapalha o raiz, não, hein? Não tem. E eu roçando aqui, olha o que eu achei, coisa mais linda aqui, tem água aqui. Pera, cuidado aí. Olha, as abobrinhas nascendo aqui, olha. Opa, tem uma aqui, olha. Olha, uma aqui, olha. Tá vendo? Uma aqui e a outra aqui, olha. Que coisa mais linda, olha. Tá aqui, ó. Vai crescer logo, logo. Vai colher. Quase que eu cortei ele sem querer. E o troféuzinho aqui? Esse troféu vai ter colheta hoje ou não? Acho que vai ter, né? Rapaz, esse troféu, né? Vamos colher já, já, hein? E tá vendo outro troféu grande ali, bonita? Rapaz, essa aqui tá camuflada, né? Essa tá camuflada, ó. Olha o tamanho dessa aqui. Por isso, galera, eu falo assim, ó. Não tem terra que não é produtiva. Olha a mão de trabalhador. É assim, não tem erro, não. Quando eu tava plantando aqui, muita gente me criticou. Falou, você é louco plantar num lugar desse? Não dá nada, não. Você é prova, filho. O tanto de abóbora que o pai já colheu esse ano, né? E isso aqui, pra mim, é surpresa. Que eu não tinha visto, não. Essa aí, ó. Tá vendo? Isso que é felicidade. Você chegar e encontrar o produto ali, bonito e fresquinho. Isso vale a pena. Todo o suor que desce no rosto. O clima não ajudou esse ano. Foi difícil. Eu achei que eu não ia produzir. Por isso que eu desisti um pouco daqui. Porque se eu continuasse carpino, eu ia ser pior. E eu queria dizer só uma palavrinha. O agricultor deveria ser um pouco mais valorizado. O produtor rural deveria ser um pouco mais valorizado. Mas o importante é não desistir. Está sempre focado no seu trabalho. O agro é vida. O agro é terapia. E é isso, pessoal. Bora pra frente. E quero deixar um recado pra você aí. Que planta aí pro seu consumo. Pra você ter... Fazer alguma coisa durante o dia. Pra começar a fazer uma hortinha, não tem idade, pessoal. E não tem terra perdida. Qualquer pedacinho, você consegue produzir muita e muita coisa. Você fala, ah, não tem espaço. O quintalzinho seu, você fazer um canteirinho, plantar cebolinha. Você não precisa comprar no mercado. Planta lá o cheiro verde. A salsinha, que é muito bom. Na macarronada. É o coentro. Rapaz, qualquer espaço, você consegue plantar. Até no vaso, você consegue plantar alguma coisa. Vai ser muito bom pra você, pra sua cabeça. E pode curar até uma depressão. Eu ficava só no sofá. E hoje, sabadão, poderia estar descansando, deitado. E tô aqui, pessoal. Isso aqui, pra mim, é uma terapia. Faço com muito gosto e com muito prazer. Eu desafio a você. Provar pra mim que você também é capaz. Que você também tem coragem. Você que tá fazendo a sua hortinha aí. Posta aí foto da sua hortinha. Do que você tá produzindo. E marca o Elião Raiz no Instagram. Arroba Elião Raiz. É isso. Tamo junto e misturado, pessoal. E agora estou aqui com a família Fogo Caseiro. E o desconto ainda continua? Sim, para todos que virem pelo Elião, tem o desconto até dia 15 de dezembro. E qual que é o valor do desconto por pessoa? Olha, o valor do desconto é de mil ienes no rodízio de adulto. Vai sair por 3.490 com desconto. E se vier 20, 30 pessoas, você vai dar o desconto? Chegou e falou que veio pelo vídeo do Elião, 20, 30, até 100 pessoas aqui. A gente coloca e dá o desconto. Estamos aqui aguardando por vocês. Ok? Muito obrigado e até mais. A ventilação vai ser melhor para o pé de chuchu. Mostrando o pé de chuchu aí para vocês. Deixa aí o seu comentário. Você acha que eu vou conseguir colher algum chuchu aqui ainda? Deixa o seu comentário aí para o Elião. Maravilha, o benigela, hein? Você já comeu benigela verde? Ó. Bastante benigela. Aqui embaixo tem também. No meio do mato. Mais uma. Aí não, né? Você já falou que ia cortar o mato, agora está cortando a árvore? Eu estou tirando esse lugar para ficar um pouquinho mais arejado. Essas ramas do chuchu vir para cá, ele corre nessa cordinha, né? Eu falo para você, né? Quando você quer fazer as coisas... Isso aqui é seu videogame, né, pai? Esse é meu videogame, a televisão. Isso aqui é minha televisão. A televisão é a roça, e o videogame é o mato, e o cabo da enxada é o controle. E a paisagem é o quê? O que você vê na paisagem? Não quer cortar... Está mais uma chuva. Eita, pega. Você não quer cortar isso, não? Isso aí eu vou ter que trazer serrinha. Deu um banho em mim, mas está tudo certo. Deve ter molhado até a câmera. Essa aí eu sabia. Mas essa aqui eu não sabia. Olha a outra camuflada aí, amor. Deixa eu ver. Não, não. Espera um pouquinho. Deixa eu limpar aqui. Deixar um abraço para o Takami, que sempre está vendo meus vídeos, Takami. Amanhã eu vou na igreja e na missa, e vou levar uma abobrinha para você, tá? Mais... A roça do Elhão Raiz. Eu estou muito ansioso para conhecer a sua rocinha, e mostrar o que você está plantando para o pessoal. Deixa eu dar mais uma volta aqui, para ver se não acha mais algum tesouro. Essa aqui tem que mostrar para o pessoal, que é a coisa que está mais linda. Aquela tereza, amor. Eu não ia achar nunca aqui, amor. Você não vem fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Deixa eu dar uma limpadinha. Eu vou falar a verdade para você. Não achar uma cobra aqui também está mal, viu? Não, se achar eu mostro na câmera. Eu pego ela para o rabo. Eu vou puxar ela aqui, pessoal. Olha que troféu, coisa mais linda. Olha aí, olha. Olha que tamanho dessa abóbora, velho. Olha aí, olha que coisa mais linda, pessoal. Convido a você plantar também, e colher que nem eu aqui, ó. Essa abóbora aqui é abóbora menina. Eu gosto de comer ela verde. Experimenta cortar ela em rodelas, não muito grossa. Fininha. É, fininha. Taca tempero ao seu gosto, e taca na airfryer. Você é pescador mesmo, né? Você pescou grande, hein? Aqui não tem história de pescador, não. Aqui faz e mostra ao vivo. Com capricho. Colher para não estragar a rama. Aí, ó. Olha só que coisa mais linda. De tela, hein? Ah! Mais uma abobrinha. Aí, ó. Tem mais uma ali. Vamos andar aqui para ver se a gente está... Onde está vindo aqui, pai? Olha lá mais uma aqui, ó. Ah, mas essa aqui... Ah, essa aqui será que vai para frente? Deixa eu jogar ela para cá, assim. Essa aqui, ó. Essa já apodreceu. Já é? Essa já era. Ela apodreceu a bundinha. Pode até jogar fora. Olha, essa está bonita. Olha essa aqui. E essa aqui. Tem mais uma na ponta, está vendo? Tem mais uma na ponta, ó. Tem mais uma na ponta, ó. Jogar para ela vir para cá, para o mato. Não estou mentindo. Outro troféu. Mais um troféu ali. Não sei nem se dá para ver porque está no camuflado. Meu Deus do céu! Olha aqui. Rapaz, tem uma bitela ali, ó. Rapaz, como que eu faço para tirar essa aí? Que felicidade, meu Deus! Essa é grande. Rapaz, do céu. Olha que coisa mais linda. Como que eu vou conseguir comer tanta abóbora? Não tem como. Essa aqui, aquela uma ali, aquela ali, para mim é surpresa, tá? A três abóbora que eu catei é surpresa. Está vendo? Se eu tivesse em casa, não tinha colhido essas abóboras, né? Opa! Olha que coisa mais linda. Ali tem outra, ó. Não sei se está para ver. Eu vi. Andando no sítio. E dá para atravessar aqui também, tá? Está vendo a castanha do curi? É nada. Aqui é a castanha de curi. Ai, está furando a minha mão. Vai furar a mão mesmo. Rapaz, é a castanha do curi. É que não dá para pegar. Mas aí, ó, pessoal. Aqui eu tenho que colher, porque se os caras passam a máquina para roçar aqui, acaba com tudo. Pai, mas você acha que os caras vão roçar essa semana? A semana que vem, eu acho que eles não roçarem ainda de dó de mim. Será? Olha. Mais uma. Coraçãozinho do Elhão Raiz, aí, ó. Aí, mostrando um pouquinho a realidade, pessoal. Isso aqui, ó. A fábrica está aqui, ó. E de sábado, quando a gente trabalha, quando é normal, a maioria dos sábados, a gente que roça esses matos. E isso aqui é um esterco danado, galera. Isso aí que eu joguei na minha hortinha, lá. Joguei, apodreceu tudo. Isso aqui é o me. A sábia é bonita, né? Nessa época, agora, que vai começar a esfriar, cai tudo, né? Só nós dois que é doido, né? Olha o tempo como é que está, moço. E tem um senhor roçando lá, está vendo? Está lá. Rapaz. E essa plantação de batata aqui do vizinho aqui, hein? Só de olhar a folha assim, você já reconhece. Já reconheço. E olha como que atacou os bichinhos na folha também. Comeu tudo. Vamos ver se dá para a gente filmar um pouquinho mais de perto dali. Parece gafanhoto. Olha, gafanhoto. Olha o tonto de gafanhoto que tem aqui. Olha. Quase no ponto de colher, logo, logo já vai colher. Minha nossa, mas comeram folha legal aqui, hein? Aqui vai dar muita batata. Até lá no final, lá embaixo, é tudo batata doce. Olha o tamanho desse bigatão aí, ó. Dessa lagarta, né? Que fala, né? É lagarta isso aí, hein? É, está pegando firme lá nele. Está pegando. Rapaz. Nossa, pai, mas comeram legal aqui, hein? Comeram, comeram. Aqui fizeram a festa, hein? Os gafanhotinhos aqui, ó. Cadê? Ela aqui, ó. Ela está tomando solzinha. Olha aí, ó. Não dá para você esticar ali e mostrar por cima assim, ó? Dá também. Então, todo dia se alimenta essa sua amiguinha aqui. Não é só ela, não. Tem várias. Tem, acho que umas sete ou oito nesse laguinho aqui. Já está esperando ela é uma raiz aqui. E eu, todo dia, eu jogo comida para ela. E está olhando para cá, está vendo? Está olhando. Ela já me conhece a minha voz. Eu chego com a comida aqui e converso com ela. Eu falo assim, ah, minha damiguinha, cadê você? Cadê você, minha damiguinha, né? É. Eu falo com elas e eu jogo assim a banana na cara delas e elas não vão embora. Olha aí, ela já aqui, ó. Com a cabecinha já me esperando que eu vou jogar comida. Ela afundou, afundou por causa de você. Ela achou que você é estranho, porque comigo ela já conhece a voz. Espera aí. Ela foi para baixo. Aqui, olha, ela aqui na beiradinha, está vendo? Aqui no, onde? Uma pequenininha, né? Uma pequenininha. Mas tem várias, várias, várias. Tem umas sete ou oito aí. Então, todo dia você traz uma banana. Todo dia eu, assim, eu como, deixo um pedacinho para ela e jogo a casca. Aí você come tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, mas é uma senhora de uma abóbora. Que beleza. Felicidade até emocionante. É verdade, eu fico emocionado. Já deu uma aliviada no pé, né? Olha a carga que está esse pimentão. Que isso, hein? Coisa mais linda aí, ó. Deu uma aliviada. Vamos colher alguns? Esse pimentão, ele não cresce muito. Esse é o resultado hoje aqui da brincadeira aqui, da colheita do eleão raiz. Teve muita surpresa boa hoje aqui, né? Sete abobrinhas. Sete abobrinhas, tá bom. Sete abobrinhas. Essas maiores aqui devem dar uns quatro, cinco quilos. Berinjela, giló gigante, o pessoal fala, o giló gigante. E os pimentão. Cheguei em casa a lavar bem lavadinho. E guardar, né? Para comer. Aí, ó. Agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, que me apoiam. Já deixa o like, que é muito importante. Um beijo no coração de cada um. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Segue o eleão raiz também no Instagram, que eu sempre estou postando foto da minha hortinha. Da onde que eu vou sempre. E é isso. Tamo junto e misturado.